O Dia da Consciência Negra foi celebrado em Rio Claro no último fim de semana. No entanto, é necessário que o debate seja contínuo. Essa é uma das defesas que o advogado Ariel Toledo faz. Ele é um dos primeiros profissionais negros a ocupar o cargo de procurador na Prefeitura Municipal e, em entrevista ao Jornal Cidade, destaca a importância de se chegar à igualdade racial. Isto é, que pessoas pretas e brancas tenham os mesmos direitos e as mesmas condições para que, assim, haja uma sociedade equilibrada. De família da região de Cervezão, Toledo iniciou a vida profissional como guarda-mirim no Fórum de Rio Claro. Eu sempre tive a vontade de trabalhar na guarda-mirim. Eu via ali com uma porta de entrada no mercado de trabalho. E, por conta disso, eu fui, fiz a prova da guarda-mirim, consegui fazer o ingresso na guarda-mirim, fiz o curso, que era o curso profissionalizante. E, depois disso, eu fui encaminhado para trabalhar no Fórum. Trabalhei um tempo em outro lugar, mas depois eu fui trabalhar no Fórum. E, no Fórum, eu via a rotina dos advogados e eu sempre via ali uma coisa muito interessante. Eu gostava do direito, de ver as coisas acontecendo, como que era um processo, o andamento do processo, a rotina dos advogados em audiência, tudo. Isso sempre me despertou interesse. Só que eu vi aquilo como algo muito distante da minha realidade. Passado um tempo, eu, ali na minha rotina, sempre atendi advogados, mas eu nunca tinha visto um advogado negro. E, passado ali uma, duas semanas, eu tive o prazer de atender um advogado negro. E foi naquele dia que eu me vi naquela profissão. A vontade de se tornar advogado se intensificou. Passado o período de estudos do ensino médio, foi finalmente cursar Direito na Unimep, em Piracicaba. Com a formação, iniciou a prestação de concursos públicos em cidades da região, incluindo em Rio Claro, o local onde obteve a vaga. Ao JC, Toledo, que é pós-graduando em Direito Civil Processual, fala da relevância de estar presente no poder público enquanto um homem negro. Até então, eu tinha o sonho de trabalhar apenas na iniciativa privada. Então, eu cheguei a trabalhar, tive meu escritório durante um tempo. Mas, no curso, a gente acaba conhecendo as outras carreiras, a magistratura, a promotoria e até a advocacia pública. E eu até tive interesse no primeiro momento, mas segui na linha de trabalhar somente na iniciativa privada. Depois de um tempo, quando surgiram alguns concursos na região, aí eu passei a prestar e obtive sucesso em alguns. E, na minha felicidade, eu consegui ser chamado aqui na cidade onde eu fui nascido e criado. Então, por conta disso, eu resolvi migrar para a advocacia pública, porque também é uma área do direito, também é uma advocacia, também é uma área da advocacia, mas ela defende o ente público e não apenas o individual, a pessoa. Pouco antes de mim, entramos quase juntos, foi convocado também um outro procurador, o doutor Gustavo, e que ele, ainda que ele tenha pele clara, ele é filho de uma mãe negra, então ele sabe toda a dificuldade que é nessa vivência de ser negro no Brasil. Mas, de fato, estar hoje em um cargo como esse tem, sim, uma relevância e é, sim, para mim, um motivo de muito orgulho e que também acaba trazendo uma responsabilidade, né? Porque a gente sabe que por onde eu passo, a minha cor vem primeiro. Isso é um reflexo de anos e anos e anos dessa história nossa que foi manchada pela escravidão. Então, os negros, eles não chegaram até aqui de livre e espontânea vontade. Os negros foram arrancados. E durante aproximadamente 400 anos, nós estávamos sendo tratados como objetos. Encerrada essa fase da escravidão, o negro foi simplesmente jogado. Então, hoje, você tentar equiparar a qualidade de vida de uma pessoa negra e a qualidade de vida de uma pessoa branca é abismal. Você vê essa diferença nítida. As pessoas partiram de lugares diferentes. Então, não tem como elas estarem em pé de igualdade quando chegam lá na frente. Nós temos na esfera federal, mas estadual e municipais, isso ainda não é obrigatório para todo e qualquer lugar. Então, ainda é uma política que ainda está sendo implementada. Ela ainda não está em plena vigência em todo o território nacional. Ela é uma política muito importante. É óbvio que o negro, ele não quer que isso perdure para sempre. Longe disso. Na verdade, o negro, ele não quer nem justiça. O negro, ele quer simplesmente igualdade. E hoje, nós somos desiguais. Então, a política de cotas, ela preza pelo princípio da equidade. Então, o princípio que nós temos que tratar desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. É óbvio. Ninguém quer essa política para sempre. Mas ela é uma política extremamente relevante e tem, sim, que ser mantida até que se alcance a igualdade. Ser negro no Brasil é carregar aquela célebre frase que temos que ser duas vezes melhor para ter a mesma oportunidade. Então, isso eu carrego desde sempre. Sempre que eu tento almejar determinada coisa, eu sei que eu vou ter que provar muito para poder alcançar aquilo. Eu me formei na Unimap, já fiz algumas especializações. Hoje, sou pós-graduando em Direito Civil e Processual Civil. E, mesmo assim, ainda encontro barreiras na minha trajetória. Eu sei que o dia que eu alcançar o meu nível de doutorado ou o pós-doc, que seja, ainda assim eu vou enfrentar. Um passo importante para que as gerações futuras não passem, porque eu passo, não só eu, como todo o negro que está no nosso país hoje, é a questão da inserção, já ali no âmbito da primeira infância, na escola pública, ali no primeiro, segundo, terceiro ano, ou até mesmo nas escolas privadas, a questão do ensino da cultura negra. Esse ensino que remete a tudo que foi o negro na história da humanidade. Não, simplesmente, resumir o negro à escravidão. Existe uma história africana das civilizações, dos reinados, enfim, existe uma história muito rica por trás disso. E também, depois disso também, nós temos grandes figuras, Machado de Assis, Irmãos Rebouças, nós temos Luiz Gama. Então, todo esse ensino, toda essa cultura, toda essa história, ela tem que ser colocada desde a primeira infância, porque ali no ensino básico, as crianças já vão crescer, já enxergando o negro de uma forma diferente. Nós temos coisas a comemorar, mas temos muito, 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 muito a lamentar. Os números mostram o quão atrasado nós estamos em relação a inúmeras áreas, desde a educação até a nossa saúde, enfim, o negro, ele, em todas as áreas, ele fica para trás. Então, é um mês da consciência negra, um mês que nós conseguimos, nós conquistamos a comemoração do Dia da Consciência Negra em referência aos zumbis de Palmares. Temos ainda muito a conquistar. É um mês de comemoração, mas, como eu disse, é um mês de reflexão. Caminhar juntos, pensando em caminhos e tentar corrigir tantas e tantas desigualdades. Quando eu digo caminhar juntos, não é somente a comunidade negra. Todos estão inseridos nesse papel. Porque não basta ser, não ser racista, como diz Viola Davis, não basta ser, não ser racista. Nós temos que ser antirracistas. Todos, todos, temos que combater o racismo estrutural, enfim, todos temos que combater. Inclusive, temos aí uma lei que abre brechas para casos que são nitidamente casos racistas. quando a gente vai estudar o que aconteceu lá na frente, a pessoa foi enquadrada como injúria racial e aí ela sai pela porta da frente porque não conseguiu enquadrar no crime de racismo. Como é que, depois de tantos e tantos e tantos anos, de tantos e tantos casos, ninguém se mexeu para tentar corrigir essa questão? Então, isso são coisas que nós precisamos olhar com mais seriedade. Precisamos encontrar mecanismos para poder corrigir e, então, caminharmos para uma sociedade mais igualitária. Obrigado. Obrigado.